O mutirão deve durar aproximadamente 30 dias e conta com equipes formadas por 8 funcionários, 3 caminhões, além do hidrojato. A estimativa é de que seja feita a limpeza de até 15 bocas de lobo por dia em várias regiões de Rio Preto. É um mutirão preventivo para que as chuvas estão chegando, para que não haja muito alagamento, boca de lobo entupida, problema de saúde, que também gera problema de saúde, é preventivo, preparando para as chuvas mesmo. Em média, são recolhidas todos os dias 12 toneladas de entulho nos bueiros da cidade. No ano passado, mais de 900 toneladas de resíduos foram retiradas das bocas de lobo em Rio Preto. Entre os materiais estavam caixas de papelão, pedaços de madeira, panos e roupas velhas, calçados, latas, garrafas de vidro e pet. A população tem que ajudar um pouco nessa parte, porque é muita sujeira, por exemplo. Às vezes a pessoa deixa numa guia de sarjeta, a pessoa passa perto de uma boca de lobo, ele descarta uma garrafa. Ele está com uma criança ali, ele pega uma sacola, ela joga uma marmita dentro da boca de lobo, que lá é a consciência da população ajudando também, né? Que é pela saúde, né? O objetivo do mutirão é o de prevenir as enchentes, já que logo começa o período de chuvas aqui na região. Isso porque com os bueiros entupidos, o escoamento da água fica bastante prejudicado. Por várias vezes, a população de Rio Preto sofreu com as enchentes na cidade. As avenidas viravam rios, a água invadia casas e deixava pessoas e carros ilhados. Depois da chuva, ainda restava o trabalho para limpar toda a sujeira que ficava para trás. Por isso, é tão importante que a população tenha consciência e faça o descarte do lixo de maneira correta. Exatamente isso, gente. Todo mundo tem que fazer a parte que lhe cabe, né? Não ficar jogando lixo aí na rua, tem o local certinho para o descarte. Vamos então fazer a nossa parte porque depois sofre todo mundo, né? É isso aí.